O governador Ratinho Júnior, acompanhado por sua comitiva com integrantes do primeiro escalão, participou na tarde desta quinta-feira na inauguração da primeira fase do contorno noroeste em Pato Branco. O contorno vai ligar a BR-158, a PR-493. A obra representou investimento de R$ 25,7 milhões. E o contorno também incluiu uma ponte sobre o Rio de Janeiro, um investimento de R$ 2 milhões, e a execução de um viaduto com investimento de R$ 2,4 milhões. É um investimento que vai atender toda a região. Além disso, hoje, o contorno aqui, na verdade, já estava pronto há bastante tempo. Nós não tínhamos feito ato político ainda devido à pandemia. E nós estamos aproveitando esse dia para também anunciar novos investimentos para a cidade de Pato Branco. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, também participou da cerimônia de inauguração. O governador anunciou ainda novos investimentos para Pato Branco, totalizando R$ 276 milhões. Entre as obras anunciadas, recursos de R$ 100 milhões para a construção da nova unidade de tratamento de esgoto pela Sanepar, R$ 27 milhões para a finalização da reforma do aeroporto municipal Juvenal Cardoso, além de recursos para a construção de um conjunto habitacional com 600 casas pela Coapar e o condomínio do idoso. É uma cidade que vem crescendo muito, vem se desenvolvendo, novas indústrias e empresas estão vindo para cá. E nós temos que acompanhar esse crescimento junto com a prefeitura nessa parceria, junto com o sudoeste, que também vem crescendo bastante. O prefeito Robson Cantu disse que Pato Branco vai se transformar num gigantesco canteiro de obras de infraestrutura e urbanização. Um anúncio histórico, maior anúncio da história de obras em nosso município. E hoje eu tenho a honra de apresentar esses projetos à Sociedade Pato Branco. Então, para nós é gratificante ter esse momento tão importante na Sociedade Pato Branco. E aí